Música Hoje eu estou em São Paulo para o lançamento da linha 2015 do Audi A4 Sedan e do Audi A5 Sportback que passam a contar com o novo motor 1.8 turbo que substitui o 2.0 turbo O novo motor se destaca pela eficiência no consumo de combustível O motor 2.0 de 180 cavalos sai de cena O novo propulsor é 10% menor Trata-se do 1.8 de 170 cavalos e 32,6 de torque pertencente à terceira geração da família EA888 que já equipa o A3 O câmbio CVT de oito marchas foi mantido nos dois modelos A Audi já há muito tempo vem trabalhando na maior eficiência dos motores eliminando atritos, diminuindo alguns desgastes ou algumas forças desnecessárias bomba de óleo com potência controlada um sistema de arrefecimento com diversas saídas e diversas temperaturas para deixar cada parte do motor e da transmissão na temperatura ideal de funcionamento que não é a mesma para todos esses elementos e com isso nós conseguimos manter exatamente o mesmo torque de 320 Nm com um decréscimo de só 10 cavalos de potência porém como esse motor gira mais livre e tanto a potência como o torque aparecem numa amplitude maior de rotações o torque começa com a rotação mais baixa e vai até uma rotação um pouco mais alta nós acabamos conseguindo nos dois carros exatamente o mesmo dinamismo 0 a 100, velocidade máxima e assim por diante que nós tínhamos um motor maior com uma vantagem de economia de combustível bem interessante com a troca do motor e uma nova programação do CVT foi possível manter o bom desempenho dos carros no A4 a aceleração de 0 a 100 subiu apenas um décimo de segundo ficando em 8,3 segundos no A5 a aceleração até melhorou em 0,2 décimos de segundo e ocorre agora em 8,4 segundos a redução de consumo nos dois carros ocorreu principalmente pela adoção do start-stop e de um refinado sistema de alimentação que combina injeções direta e indireta o start-stop dentro da área urbana diminuiu bastante o consumo e como eu tenho agora menos atritos dentro do motor eu tenho um pouquinho menos de câmera de combustão 10% a menos de volume interno eliminando todos esses atritos eu consegui uma resposta do motor exatamente igual para o carro só que o consumo abaixou mais de 21% a velocidade máxima dos dois modelos caiu apenas 1 km por hora o A4 sedã agora tem máxima de 225 km por hora o consumo porém melhorou passou de 14,1 para 17,2 km por litro o A5 Sportback agora tem máxima de 220 km por hora em contrapartida o consumo também melhorou subiu de 13,9 para 16,5 km por litro sempre bom lembrar também que quanto mais econômico o carro também se torna menos poluente os dois modelos ficaram mais caros na linha 2015 o Audi A4 sedã parte de 138.990 reais a versão mais completa ambiente sai por 147.990 a rede também já está abastecida com o A4 Havan ambiente 1.8 a perua é tabelada em 152.990 já o A5 Sportback parte de 155.990 reais a ambiente começa em 167.990 reais em termos de equipamentos pouca coisa mudou na linha 2015 o A4 sedã por exemplo na versão de entrada traz agora friso cromado em toda a lateral sensor de estacionamento e o volante agora conta com base reta outras novidades no A4 são o controle de cruzeiro sensores de luz e chuva além do start stop desde a versão de entrada o modelo também conta com ar-condicionado digital airbags laterais e de cortina bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista controles de tração e estabilidade farol de xenônio e som com bluetooth as rodas são de 17 polegadas a opção ambiente mais completa ainda conta com banco do passageiro com ajustes elétricos teto solar rodas aro 18 e sistema multimídia o A5 Sportback oferece de série ar digital bancos de couro com ajustes elétricos para motorista e passageiro farol de xenônio start stop seis airbags e controles de tração e estabilidade a ambiente mais cara conta ainda com sensores traseiro de chuva e de luminosidade sistema de som mais completo com DVD e GPS e teto solar andamos no A4 Sedan e no A5 Sportback por cerca de 100 km em trechos de cidade e estrada os 170 cavalos de potência do novo bloco são suficientes para dar conta de ambos os modelos na rodovia as retomadas são alcançadas com naturalidade e o conforto a bordo é garantido pela excelente suspensão e baixo nível de ruído os dois modelos lançados no Brasil em 2012 compartilham a mesma plataforma o espaço interno é muito bom nos bancos dianteiros e traseiros e o porta-malas conta com 480 litros para bagagem a Audi deve lançar a nova geração do A4 ainda este ano na Europa contudo o lançamento deve demorar para chegar ao Brasil até lá o sedã com o novo motor é uma boa opção no segmento principalmente para quem se preocupa em reduzir consumo e emissão de gases poluentes o sedã tem visual discreto bom nível de equipamentos e rodagem muito confortável já o A5 com visual mais esportivo oferece a mesma boa dirigibilidade e aí o